Olá, me chamo Fernanda e eu me chamo Samira. Hoje estamos na festa do Novo Horizonte do Norte, Nossa Senhora Aparecida. E vamos testar o conhecimento de algumas pessoas. E hoje estamos aqui com a Letícia, Leandro. A pergunta pra vocês é, em que ano a imagem de Nossa Senhora Aparecida foi encontrada? Nossa, acho que 1.700, 1.717, isso! Parabéns pra vocês e aproveitem a festa. E agora estamos aqui com o... Vinícius. Victor. Adeus. Eu quero saber de onde vocês são. Juara. Juara. O que vocês estão achando da festa? Boa, hein? Boa. Animada. Bom, bom. Boa. Vocês chegaram em seu horário, mais ou menos. Hoje em dia. Volte a gente falando. Ah, tá. Então, vamos aproveitar bastante, dançar bastante hoje. Daqui a pouco. Vinícius, você veio aqui pra curtir a festa ou pra ver as meninas? De tudo um pouco, né? Não vai perder nada. Victor, você veio aqui pra curtir a festa ou pra ver as meninas? Curtir a festa, aproveitar tudo e... Matheus, você veio aqui pra curtir a festa ou pra ver as meninas? De tudo um pouco, né? Agora a gente está aqui com o... Emanuel. Emanuel, você é de onde? De Juara. Juara? Você veio aproveitar a festa ou ver as meninas? Ah, de tudo um pouco, né? Ah, tem que aproveitar, né? Muito obrigada. Emanuel, você veio aqui pra curtir a festa ou ver as meninas? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Vai dançar um pouco hoje? Vou. Vai. Se eu achar alguém, vou. Você veio aqui para a festa? Para aproveitar ou para ver os menininhos? Para aproveitar, né? Aproveitar. É obrigado, né? Agora eu quero ver com você Que ano A imagem de Nossa Senhora Aparecida foi encontrada 1700 e alguma coisa É um chute bom até Foi em 1717 Mas parabéns pelo chute Hoje eu estou aqui com o? Luiz Gustavo Luiz Gustavo, você é de onde? Você veio aqui pra aproveitar a festa Vezes menininha Ambas as partes Que horas que você chegou E que horas mais ou menos que você vai embora? Acho que eu cheguei umas meia dia e meia Acho que eu vou embora mais pra umas oito Nove e meia Luiz, você sabe em que ano que foi encontrado a imagem de Nossa Senhora Aparecida? 1717 Isso Tchau Tchau Tchau